Olha só, gente, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado por ninguém, na verdade, eu mesmo. Se vocês não sabem, eu tô criando um canal novo chamado Utopia, olha que criativo. Que vai ser basicamente assim, ensinando a crescer aqui no YouTube. Eu vou tentar passar tudo o que eu sei e o que eu usei pra crescer aqui. Então, cara, se tu tem interesse, o primeiro vídeo já tá ficando bem legal e vai ser postado lá daqui a pouco. Então passa no comentário fixado e já ativa o sininho, tá? Eu vou responder todo mundo que comentou no primeiro vídeo. Mas vamos iniciar esse aqui, então. Eu conheci a cliente já por conta do Aleatoramente, que é o ex dela. Essa informação é totalmente inútil, mas pode ser que vocês também se lembrem por conta disso. E a realidade é que ela faz um conteúdo um pouquinho mais diferente aqui na internet. Ela foi cancelada duas vezes agora em um mês e foi mais ou menos pelo mesmo erro. O que é bem interessante, porque parecia que ela não tava aprendendo, sabe, com o que ela tava fazendo. Na verdade, tava até zoando que tentava falar a realidade pra ela. Só que agora ela se pronunciou de um jeitinho mais... Bom, não sei. Bora falar sobre isso. O primeiro cancelamento foi por conta de um cosplay que ela fez da personagem Jinx lá do LoL e também da nova série da Netflix. Acontece que, assim, não foi um cosplay normal, até porque o público que acompanha ela atualmente não tá procurando um cosplay normal, sabe? E sim sempre uma sexualização. Eu nem falo isso de forma pejorativa, como se fosse algo errado, cara. É porque provavelmente o público dela nem conhece a real personalidade dela mesmo, sabe? Porque ela é uma criadora de conteúdo adulto e eu acho que não expõe tanto, assim, a real personalidade. E, pois é, é isso. Não tem nada errado nisso. Entretanto, esse cosplay da Jinx aí rendeu o primeiro cancelamento porque ela fez um vídeo com o cara que eu acho que é o namorado dela, não sei. E ele tava fazendo um cosplay também, só que era do personagem Silco. Acontece que esse personagem aí é literalmente o pai emprestado da outra personagem. E sim, a cliente já fez TikTok sexualizando os dois juntos. Eu acho que isso aí não é a pior coisa que eu vi na internet, mas eu acho que fica em sexto lugar. E, obviamente, ninguém gostou disso. Eu acho que até o próprio público que acompanha ela no TikTok ali começou a comentar horrores. Também botaram no Twitter e tudo mais e, sinceramente, eu acho que com razão. Eu não cheguei ainda até o final do Arcane, então isso aí foi um puta spoiler pra mim. Muito obrigado, Kenitian. Mas parece, cara, todo mundo tá comentando que a Jinx perto do outro personagem, ela se comporta mais como uma criança, assim. Porque essa personagem é meio fria. Então os dois se sentem bem juntos, sabem, são felizes e ficam seguros, é alguma coisa assim. Quer dizer, feliz acho que não porque ele é o vilão, mas, cara, é uma relação de pai e filha, realmente. Não é pra ser algo sexualizado, tá ligado? E eu tô falando isso porque a Kenitian, ela tenta argumentar o motivo, assim, de ter feito aquilo. No início, pelo menos, as pessoas pensavam, tá bom, ela não assistiu a série, ela nem sabe. Só pegou dois personagens bonitinhos e gravaram ali, sei lá. Só que ela disse que na série a Jinx e o Silco, eles ficam trocando olhares, assim, e que tem um clima estranho. E que, na verdade, isso aí é tudo culpa da Riot. Coisa que, pra quem assistiu a série, diz que é totalmente o contrário, que isso não existe, sabe? Eu penso que talvez ela veja desse jeito, porque no mundo dela, Ela tá acostumada a ver tudo de um jeito mais 18, até porque é o trabalho dela, não sei. O que eu acredito que pode ser até um problema enquanto influenciadora. Por causa das pessoas que assistem ela, né, cara? Vocês tão ligado que TikTok tem muita criança. E daí ela fica ali romantizando um incesto e ainda argumentando como se fosse, tipo, Tá, encontrei uma razão aqui pra fazer isso, nada a ver. E sempre tem aquele negócio que o pessoal fala, tipo, Ah, mas os pais têm que ficar vigiando e não sei o quê. E eu concordo. Os pais realmente têm que saber mesmo o que a criança tá fazendo na internet. Só que, justamente com isso, a gente entra agora no segundo cancelamento, Que eu acho que foi bem mais pesado que o primeiro. Porque, além dela, ela não conseguiu entender que tava errado e tentar ficar argumentando sobre isso, Quando simplesmente... Não, mano, para, tá ligado? O segundo, ela foi simplesmente lá, mano, pegou uma personagem do anime, Que eu nunca assisti, na verdade, mas eu sei que vocês conhecem, a Nizuko. E olha só a idade do personagem. O corpo dela tem a idade de uma pessoa de 12 anos, parece, mano. Então, imagina já, né? Com certeza mesmo não é certo tu fazer cosplay adulto assim dessa personagem. E eu tô falando moralmente, sabe? Mas se tiver alguma coisa na lei também, eu não sei. Mas eu acho que não tem porque o personagem é fictício. Só que a ideia é a mesma. A gente consegue pensar que, pelo menos, cara, isso aí é bastante doentio. Eu não vou ser a pessoa que vai vir aqui e falar, Nossa, mano, tu não pode fazer isso, apaga agora. Só que, na minha opinião, é bem errado. Até porque a pessoa que tá assistindo vai lá vincular o corpo de uma mulher adulta Com uma personagem que tem 12 anos. Os malucos que se interessam pela personagem quando assistem o anime Vão ir agora atrás da Kineshan, sabe? E ela vai tá, obviamente, alimentando um público que é literalmente doente. Eu não sei vocês, cara, mas se eu fosse ela, eu realmente não iria fazer isso. Até por ela ser mulher e ela também entender o que elas todas passam. Se a personagem ainda for maioridade, mano, beleza. É outra coisa, sabe? Mas a gente tá falando realmente de uma personagem ali Que pode ser uma fantasia adulta e doentia, mano. Algumas pessoas tentaram argumentar que no próprio anime, a Nizuko, ela apareceu de uma forma mais adulta nos últimos episódios. Só que isso aí também foi totalmente criticado pelo público. Porque o público também não aguenta mais os animes fazendo isso. Tirando que também não há algoritmo no TikTok, cara. E agora fica bem longe da visão dos pais. Seu filho tá sempre ali assistindo anime. Em algum momento vai recomendar a Kineshan lá de cosplay, cara. De uma personagem que era pra ser mais inocente. Como eu falei, 12 anos. E a Kineshan fazendo isso aqui, mano. Olha só. E ela também faz coisas mais adultas lá ainda com essa personagem ainda. Mas aí tu tem que pagar pra assistir. E na moral que mesmo pagando e tal, isso aí fica longe totalmente das crianças. A minha opinião, eu acho que continua a mesma. Tu vai tá alimentando um público que é doente. Que simplesmente um dia tá olhando a Nekuso assim. Só que outro dia vai tá olhando pra própria sobrinha do mesmo jeito. É pesado isso que eu falei, né, cara? Mas é a realidade. E é por influência de algo que ela poderia simplesmente parar, mano. Que na moral, eu nem acho que mudaria tanto pra ela, tá ligado? Eu vi ela comentando em algum lugar que ela fazia esses personagens realmente por hype. Por visualização. E cara, eu nem preciso dar exemplo, obviamente. Mas tem muita personagem adulta que ela poderia muito bem explorar esse lado. Então, por que ir pra esse lado tão problemático, sabe? Eu não consigo entender mesmo. Mas parece que ainda bem, gente. Ela conseguiu perceber isso. E eu achei, na moral, que isso nunca ia acontecer. O fake também aqui da comunidade de comentário. Ele fez dois vídeos sobre ela. E ela até ironizou isso lá no Twitter e tudo mais. Então, foi bem surpreendente isso aqui que ela falou lá no TikTok. É, na verdade, ainda bem que a gente não gosta, né, cara? O problema é de quem gosta mesmo. Eu acho que é isso que a gente tem que discutir, cara. Mas vai, continua aí. Mas, como vocês não gostam da sexualização de personagens menores de idade, tipo, aquela treta toda, eu não vou mais trazer personagens que são menores de idade e não são sexualizados na obra original de forma sexualizada, tá bom? Não trago mais. E aqui no TikTok também eu não vou mostrar nada que eu... Não vou mostrar nada, não posso mostrar nada. Até porque viola as diretrizes do TikTok. Mas nas outras redes sociais eu vou continuar assim com o meu trabalho, Xuxu. Porque é o meu trabalho. Finalmente, mano, coisa boa. Ela falou que não vai fazer cosplay agora de menores de 18 anos. E é aquela coisa, né, gente? A gente tem que falar que, na moral, é o mínimo. É o mínimo que ela tinha que fazer, que ela deveria estar fazendo. Mas, realmente, a gente tem que dar meio que um parabéns, assim. Porque ela poderia muito bem continuar, sabe? Ah, tipo, estão falando de mim. Tá me dando visualização. Pessoas estão conhecendo o meu trabalho. É claro que, no fundo, ela sabe que não estão conhecendo o jeito positivo. E que, a longo prazo, isso aí não dá certo de jeito nenhum. Credibilidade, cara, é maior que hype momentâneo em toda a vida. Mas ela percebeu isso, não sei, botou a mão na consciência. Parou. Teve bastante gente que pegou bastante pesado antes dela falar isso aí. Falando pra ela tirar a própria vida e sei lá o quê. E você sabe, mano, que isso aí é futilidade, cara. Pessoas que falam isso é na pura maldade. Não querem agregar, não querem mudar nada. Não querem mudar o que é errado pra certo. Só querem, sei lá, mano, destruir tudo. Eu nem preciso falar que isso é errado, mano, porque é simplesmente errado, tá ligado? Mas parabéns, na moral, Kenny Chan, por evoluir, mano. Isso é ótimo. É que tem tantos influenciadores que a gente acaba fazendo uma crítica. E mesmo, cara, é pra ser construtivo sempre. Só que a maioria, sinceramente, cara, não quer mudar, sabe? Evoluir o pensamento ou, pelo menos, ouvir a gente e pensar, será mesmo que eu tô errado? E eu acho que ela fez isso, sabe? Como eu falei, ela poderia ter pego os vídeos do Fade e todo mundo que gravou sobre ela, mano, que comentou. E só ignorar. Mas, bom, é isso. Eu acho que parabéns. Não se esqueçam, cara, meu canal novo que tá no comentário fixado. E se inscreve no canal do Fade também pra ele chegar a 100 mil inscritos, porque falta muito pouco, tá? É isso. Tchau.